Se é louco, mano, Rackets! Oh! Quem acredita, manda aí um no chat. Só tenho isso a dizer. Volume no talo! Pra você estar escutando bem, eu tive que reconfigurar o som aqui. Foi? Deixa escuro. Todo mundo aí falou, deixa escuro. Vambora. Escurinho, escurinho. Aí vamos. Vambora, vambora. Fechou. Equipe adversária está banindo. A gente está começando atacando e os caras estão começando defendendo. Então a gente tem que tentar garantir 3 pontos early. Eles baniram Thatcher. Não tem problema, não faz tanta falta assim. Dependendo da estratégia. E a gente vai banir agora um atacante. A gente tem que banir um atacante meio merda, porque... Vamos banir Noc. Beleza, eu gosto de banir Noc. Jacal. Banir Jacal. Banir Jacal porque aí pode fazer roaming de caveira. Certo? Certo. Agora a gente banir defesa. Cara, quem que a gente vai banir de defesa? Ah, eu odeio... Mira, os caras querem banir Mira. Caraca, meu time quer ver o C... Ah, boa. Banir Mira porque os caras estão defendendo. É isso aí, faz sentido. Aumentou a voz é porque eu estou gritando mais. Aumentei um pouquinho, diminuiu um pouco o volume. Aumentei um pouco o volume do jogo. E agora os caras vão banir. Vamos ver quem que eles vão banir. Mano. Salve, João. Vitor Queiroz, Muniz Muniz, meu parceiro. Seja bem-vindo. A equipe adversária banir uma class. Curto muito a arcoa, mas a receita é... Eu estou empolgado, mano. Eu estou muito empolgado com a próxima season por causa dos operadores novos, tá ligado? Então, assim, é aquilo. Vambora. Beleza, começar o mercado natalinho. Eles devem pegar trem. Eu não vou brincar de Amaru hoje. Já pegaram minha Ashe, ok? A gente aceita. Cara, eu estou jogando muito de Nômade. Então, acho que Nômade vai ser o caminho. Mas não tem nenhum Hard Breach, hein, mano? Eu vou de Nômade. Vambora. Está sem Hard Breach, mas é nóis. Tem como, tem como diminuir. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fechou? Vambora. Eita, eu dei uma aquecida à tarde. Então, assim, estamos em High Level. Assim, beleza. Agora voltamos a jogar sério, jovens. Eu acho que isso é importante de lembrar, hein? É sério, cabuzeiro. Aumentei um pouquinho o meu microfone e baixei um pouco o som da minha azureba. Deixa eu baixar aqui um pouco o som. Aumento aqui. Beleza. Cara, ah, está embaixo. Ok. Nossa, é cozinha, hein? Localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Não vou ter que tomar cuidado com o pique, porque a galera aqui patrolar um piquezinho agora é dois palitos. O time já foi lá para o fundo. Primeiro aqui, moleque. Vambora. Segundo aqui, moleque. Respeita. Respeita um milissegundo. Respeita 134 heads, meu parceiro. Vambora. Os caras já não têm mais controle nenhum sobre o maestro, hein? Respeitação. Respeitação. Minha jam é pronto. Plantei o meu dispositivo. Preparar para a explosão. Pia da puta. Eu estou em cima, mano. Vocês acharam a bomba. Três kills. Vamos embora. Eu estou em cima. Revolta a munição. Respeitação. Eu estou em cima, eles. Pode plantar, mano. Ele está lá. Vamos fazer o plant. Fazendo o plant. Vamos fazer o plant. Plantei muito mal. Desativador pronto e ativado. Plantei o dispositivo de repulsão. Teta um aliado. Teta um aliado. Teta um aliado. Respeita o paticinho, meu garoto. Aliados venceram. Vambora. Você é louco. Estamos de volta, meus parceiros. Ih, o maluco aí. Está em choque. Está em choque. Quatro kills na nossa volta para as rankings, mano. Vambora. Falei que a gente ia jogar sério. Falei, não falei? Só vamos. Respeita, irmão. Pressão, moleque. Vambora. Funcionou a Nomad, mas os gadgets não funcionaram tanto. A gente pode tentar fazer uma graça de Amaru e dar uma volta por cima. A gente pode tentar ir de Twitch para destruir o choque. Ou a gente pode tentar botar um foguinho de Maverick. Mano, eu vou insistir na Nomad, porque funcionou, entendeu? Você é louco! Voltamos, velho! Voltamos! E eu falei para vocês, meu irmão? Eu não falei para vocês? Sério? Sério. Como que eu ia mandar mal? Como que eu ia mandar mal com esse monitor incrível da Samsung? Sério, você está aí dando mole. Tem essa produção incrível de Black Friday aí, ó. Na descrição. Você pode clicar nesse link agora. Então aproveita. Voltamos. Brabo demais! Usando o que no cano da Akai, ó. Ih, você trocou o Gas Block da sua arma? É... Vai tudo de volta aqui, galera! Vambora. Isso que eu fiz o Plant todo torto, né, mano? Plant todo, todo destreinado. Todo de, de, não de Pro League, né? Tem que assistir os... Os joguinhos. Ai, ó. O Jonathan está certíssimo. Eu já tenho o monitor. É isso aí. Mas é a pressão, né, ô... O Jean? É a pressão, rapaz. Vambora. Agora a Maru talvez funcionaria, hein, mano? Mas tudo bem. A parada agora é a seguinte. A terceira. Nossa, a Maru ia funcionar muito agora. Muito. Porque a gente já podia fazer um entre surpresa ali, né? Mas calma que ainda vai dar. Vamos fazer o seguinte. Vamos puxar o rapel aqui. Vamos dar aquela coberta. Aquela, aquela... Ah, nem foderam! Nem foderam! Não! Fila da mãe. Desculpa, Lavrão Gás. Mas o cara me pegou muito surpresa. Olha, que sujo, mano. Ah, ele olhou pro lado errado e eu tentei matar. Eu me enrolei todo. Ah, que vontade de chorar. Estraguei o round. Eu acredito, time. Essa não conta, hein? Esse round não conta, não. Esse round não conta, gente. Como que esse cara fez isso tão rápido? Tinha um bicho correndo pelo mapa, viu, querido? Não adianta, né? Um round ruim, um round... Um round... Um round... Bom. Fiz um round bom, carreguei um round, né? Tô com crédito. Podia fazer uma caguez. Drone, bro. Tamo na ranquedis, Benson. Porque eu prometi que ia voltar pras ranquedis e voltei pras ranquedis. Essa é a parada. Trolei, dei mole. Nossa, dei muito mole aquela ali. Ela tava correndo pra mim aqui, ó. Recarregando! Bom, eu acredito, hein, mano. Especial, manter distância. Ué, abriram? Ah, não, tá aí. Boa, BlackBird vai fazer a limpa agora, hein? Não sei que é o BlackBird não, só vai. Hora de estourar os tíbulos! Vai, vai, vai! Preciso recarregar! Pô, dá pra vir plantar bem aqui, ó. Ah, encostas ali, hein? Cuidado. Nossa, esse vídeo é muito chato, mano. Joga muito. O desativador foi recuperado. Ah, olha onde tem a câmera, véi. O desativador não está mais sob sua costa. Puta, velho. Foi bom, foi bom. Festa um agente das forças aliadas. Beleza, round tenso. Tá tudo bem? 15 segundos. Então tá bom, tá bom. Oi? Festa um teste. Traz ela pra cá? Aliada neutralizada. Tá bom. Ah, tá meio confuso. Eu venho aqui, deixou confuso. Ah, vem só. Eu nunca, não vou perder meu posto tão cedo. Vambora, gente. Ganhamos um ataque, perdemos um ataque. Esse mapa é defesa. Eu gosto de falar essas coisas. Mentira, eu nem sei. Mas é legal falar pra, tipo assim, pra botar essa pressão do, tipo assim, ó, eu sei o que eu tô falando. Pare que é uma boa pra nascer. Olha, eles provavelmente repetem, repetem café, tá ligado? Capitão encaixa bem. A usou foi pra arrancar um, pra fazer um sprint por fora. Uma tweetzinha pra que... Mano, uma tweetzinha pra quebrar o... as câmeras da... da Valkyans já entrar. Vambora, Arthur. É hoje que o diamante vem, manos. Cara, eu vou falar pra vocês. Eu adorei esse negócio de ter um segundo ângulo. Sério, é um ângulo maravilhoso. Não é um ângulo bonito. E ele não só pega... É um ângulo legal, é um ângulo diferente. Nunca vi o pessoal ir lá e fazer esse ângulo. E pega esse monitor incrível da Samsung que tem promoção Black Friday. Link na descrição. Vambora. Cara, então, é o caminho, João, pra eu estourar as câmeras da Valky, né? Eu vou tentar dar uma garantida em câmeras da Valky ali. É o jeito, é o jeito. Tentar salvar o meu drone. Então, antes de atacar, eu vou tentar acabar com todas as câmeras possíveis e com todos os choques possíveis. Manja. Ah, tem a questão do Mickey, mas aí eu posso fazer tipo assim, ó, pô, jogar pra cá e aqui, ó, estamos vendo a jogada agora e pro só o microfone é mais pra perto. Funciona, né? Funciona, funciona. Cinco segundos pra inserção. Você localizou uma bomba. Vá lá e desative-a. Agora... Ok, temos choquinhos aqui e uma parede. Estourei os choques do fundo aí. Cuidado, ó, mas eu estourei os foques. Pode entrar, o Sledge. Pode entrar, pode entrar. Perdi o drone. Sai, papo. Cuidado, escada acima. Eles botaram o choque e eu vou queimar de novo. Segura aí. Eita, perdi o drone. Ah, pro... Caraca, aí deu ruim, hein, manos. Foi pro choque do malandrão lá. Drone pronto. Não, não sei se eu fui chato dessa janela, gente. Que absurdo. Desrespeito, hein. Mano, bem, a gente está atrás da... Negócio da quadradora. Nossa, ficou difícil abrir aqui, hein, manos. Caraca, mano. A gente precisa dar um jeito de entrar, velho. A gente tá... Cara, bem aqui, eu acho, mano. No corredor aqui, eu tô sentindo. Capitão, vou botar uma pressão na porta grande aqui. Rapaz, faz tempo mesmo que eu não jogo café, viu? Ah, mas esse cara ficou andando robbing. Ai, que vacilo, velho. O que que dava, mano? Tava em cima da escada ali. Eu nem sabia que tinha escada. Boa bala. Boa bala. Não vou dar calma, não. Restam 15 minutos. Aliados neutralizados. Não vamos chutar, não vamos chutar. Mas é que eu dei mole. Mas é porque tá embaçado. Esse maluco faz o roaming, ele faz o roaming muito bem, entendeu? Então eu estou um pouco seteado. Mas a gente vai conseguir capriciar agora. Eu vou... Ah, defender, velho. Aí foi lindo, aí foi lindo. Boa, mano. Era a hora de virar mesmo. Fechou. Eu tava jogando bastante de smoke, mas muito pelo meme. Eu não vou jogar de smoke, não. Caveirinha aqui em cima não é uma boa ideia. Talvez seja. Talvez de bench seja uma ideia melhor. Será que eles... Eu não sei. Eles têm um roamer no time. Então eles podem estar esperando um roamer aqui, entendeu? Eu vou jogar de bench um pouco mais recuado e colocar choque nas portas. Se eu ver que eles vêm meio aberto, aí eu pego caveira na próxima. Já tem entrada do fundo, né, mano? Não, é que se eu abrir caveira logo de cara é meio vacilo, entendeu? Por quê? Porque se eles tiverem um combo de Akau e... por exemplo, se eles me conhecerem, se eles sabem que eu tô no jogo, e eles tiverem um combo de Akau e Dokai, aí me mata, entendeu? Acaba com o meu jogo. Eu tô com o meu nick, não. Não tô com barrinhas. Se eu tivesse com barrinhas, eu podia arriscar, mas... O meu nick é mais pala. Eu vou fechar tudo aqui porque eu não quero deixar a circulação pros caras, velho. Isso aqui eu pego aqui, mas tomo de cima. Tentar garantir Natal. Tentar garantir Natal. Peste ativada. A peste tá preparada. Que susto, velho. Não sei o que eu matei. Não sei o que eu matei. Chega. Chega, seguro. Chega. Chega. Estão still. Aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui Tem dois em cima, lá em cima Pit desceu, Doc Tá embaixo Tá embaixo na SKD, Doc Tá embaixo na SKD Boa, boa Boa time Tô falando pra vocês Sério, cê viu? A movimentação, o tempo de resposta Ultra rápido de um milissegundo te faz, meu irmão Pensar mais rápido, entendeu? Ver os cara mais rápido Trouxe o cara de frente, quem puxa a mina mais rápido? Quem tem o curvature da Samsung, né, mano? Olha esse monitor, sério Sério, sério, mano Vambora Vamos jogar sério Defesa do bagulho é louco Alguém consegue fazer uma Valk pra mim Ah, mano Alguém fez uma Valk Olha uma câmera ali na padaria Cara, dá pra arriscar Dá pra arriscar uma caverita, velho Dá pra arriscar, mano Dá pra arriscar uma caverita, velho Cês querem, cês não querem Vambora Concentração tiff, velho O bagulho é louco É isso aí Que monitor é esse, Nicolas? Não perca a chance de conferir agora aí na descrição O link Pro melhor Pique da sua Black Friday Que é o Curving Game Monitor da Samsung É um monitor curvo Gamer Com uma resposta ultra rápida Um milissegundo 144 Hz Mara... Olha, sério Sou apaixonado por esse monitor Sou apaixonado E meu desempenho não deixa negar, né, querido Vambora Link tá aí na descrição, hein Beleza Eu vou fazer um roaming Mas vai ser um roaming Moderado, entendeu? Não vai ser nada muito... Muito abusado, não Cara, vou fechar a rotação, não Vou fechar a rotação aberta 5 segundos Bomba localizada pelos inimigos Posicionada Apenas uma brincadeirinha O defíso tá aqui Mais um aí Mais um aí, ó Tem um pixel na garagem Vai entrar a mão gol nessas costas aí, ô Vai entrar aí, ô cabelo É a melhor café... Cala, cala, concentra Tá ganhando Termite aqui Tá indo pra frente Tá indo pra onde? Corredor do fundo? Lá na B? Não, pra padaria Ele tá na padaria Ele tá na padaria Se eu tô na padaria Porra, time Entrou Mas pode estar virado Porra, time Vambora Na moral Na moral Na moral Olha isso Olha essa jogada Vocês tão louco, velho Vamos que tem mais round, velho É muita qualidade, rapaze Com um monitor desse não pode deixar escapar nenhum boneco Eu não deixei, você viu? Tô representando aqui esse incrível monitor da Samsung Curvo Gamer Ultra rápido Com 144hz Minha nossa Vambora Vamo concentrar, hein Ah, salada Larleira Larleira, é boa mesmo Tá, agora a caveira vai tá manjada Eles já sabem que eu vou tá fazendo roaming Certo Então a parada é a seguinte Vou mandar um smokezão Vou mandar! Tô treinando de smoke, vou mandar É muito bom mesmo, não é Wesley? Pô Cê tá maluco, velho? Só falo de produto bom aqui Respeita Vambora, concentrar, hein Por que eu fui de smoke? Porque agora A gente tá com um ponto Eu vou fechar Eu vou fechar os sapões Por quê? Por que o smoke? Agora a gente ganha tempo de bomb Eles vão tentar jogar um pouco mais cautelosos Porque a gente judiou um pouco deles no roaming agora Eles não conseguiram nem entrar no rolê, certo? Então eles vão ter que caçar entradas O smoke segura entradas Eu consigo segurar aqui em cima Eu consigo, sabe, atrasar eles Então o plano é esse Eu não lembro onde é o outro, não Eu não lembro, é por aqui? Ah, é por aqui É... Não lembro Vamos fazer o seguinte A gente vai fechar essa porta do fundo E eu vou deixar uma rotação fácil pra cá, entendeu? Entendeu? Tem um drone de choque Na verdade eu devia estar no bomb agora Eu vou pro bomb Caralho Os caras tão bravos, velho Caralho Pra que isso, irmão? E com muito, minha dama Mente de vida É Eu queria descer Tava com medo da janela O cara abriu a janela Abriu o bombe Me pegar e dar o sapão E tinha a janela externa aí pro corredor O cara me... Mano, ele me bugou muito a mente Quando ele abriu aquilo ali Eu devia ter já recuado e olhado pra cima Ai, mas cada round de bom a gente entrega um Boa, Fernanda! Muito obrigado pelas estrelas Vai ficar muito mais vilão, Tarkov Confia, e eu também A gente entrou Tá plantando Plantando? Puta, time ruim Mal, guys Deu ruim, deu ruim Putz, os caras empataram, velho Oh, é over time, já? Que isso? Eu me mandei 200 estrelas? Alô, Patife! Muito bem Aí o ego do cara tá num grau, né? Brabo Eu mandei a minha própria estrela Beleza, começamos defendendo Vamos pegar Bar e Lounge, certo? Caveirita Não rolou Smoke não rolou Caveira rolou Caraval que eu não vou Esse bombe eu prefiro ter circulação rápida e C4 É que eu acho que a Giovanna foi mandar as estrelas Só que ela é moderadora da minha página Ela me mandou as estrelas como se eu tivesse mandado as estrelas pra mim mesmo Ou seja Anderson, que dúvida você tem desse monitor incrível? Desse monitor maravilhoso Do monitor que está me deixando no topo dessa partida Olha aí, ó Quem que tá o primeirão? Não é, mano? Graças a esse monitor curvo gamer maravilhoso da Samsung Vambora Ai ai Tá, eu vou fechar Isso, aí mesmo que eu ia fechar um dia que o vídeo tá fechando E aí eu vou mandar aqui o choquito, entendeu? Beleza, aqui tá fechado Cara, eles dificilmente vão entrar banheiro, então não é um problema Eu vou fechar essa Não vou, porque aqui pode ser uma rota pra mim Certo? Pra que eu gire? Deixa eu dar a volta por aqui Deixa eu ver se eu posso Beleza, aqui é uma boa de fechar Parede protegida Dispositivo em posição Câmera ativada e a posto Tá, essa câmera é importante pra mim Olha só pra um B aqui, tem que tomar cuidado, hein? Tão dronando Vem cá, mano, rapaz Tem um drone ali Atitudes, vale mais que palavras Entrou pelo bomb da B, tá dentro já, hein? Tá aí no canto, Zex, cuidado Fala pra mim Tá aí, cara Cuidado A escada vermelha, mano Deixa eu acertar fora Escada branca, tem um dead Vazou, vazou, vazou 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 Ah, mas que azar, velho! Eu travei na parede, mano. Escada branca e o quê? Nossa, muito azar, mano. Tirar a cara o massa e você conseguir. Na escada dele, não viu? Meu amigo, meu amigo! Ah, caralho. Eu não acredito, velho. Pôr um decisivo no ataque, aí lascou. Putz, os caras não deixam bem a Ashe liberada. Deixou a Ashe. Olha, eu sou o primeiro do time, entendeu? Eu fiz minha parte. Eu tô fazendo o meu melhor aqui, chat. Não, a Ashezinha. A Ashe nunca decepciona. A Ashe nunca decepciona, chat. Vai ser gameplay do Mudinha esse round, hein? Fica alerta, seu trono localizou uma bomba. Ai, Thermite, Thermite. O Thermite é a nossa esperança. Ele é o Pompos. Thermite, você é a esperança, hein? Abrir aquele freezer lá atrás vai ser a salvação do rolê. Foda é o vizinho que tá rotacionado, mano. Vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Um cobra a escada. Vamos lá. É, mas colocaram o choque. Ninguém tá ali. Já era trollatazos. Bora abrir na frente aqui mesmo, tá? Cadê ali? Toma o spawn. Escada acima não tem ninguém. Toma o spawn. Repondo o carregador. Hora de estourar uns tipos. Boa. Pronto, pronto pra ação. Repondo o novo carregador. Abre essa janela e ache. Permita venir, por favor. Caraca, esse vizinho não morre, velho. Você deve recuperar o desativador. Ai, me calma. Não vai ter mágica não. Infelizmente, guys. Tem dois aí. Tem um cadastro. Lá na frente. Voltou pra padaria. Nessa porta eu tô esc... Caralho. De boa, de boa. Olha, chat, eu queria falar o seguinte. Opa, até falei no... É o seguinte. Chato parece patite, mas... Se todo mundo tivesse o monitor incrível, eu fui o primeiro. 10 kills, tá entendendo? Olha ali. Se o Zex... Eu vou falar com o Zex. Valeu, queridos. Foi um belo jogo. Entendeu? Eu fiz a minha parte. 10 kills, velho. Se todo mundo tivesse o monitor incrível como o Scrobat Gaming da Samsung, todo mundo tá no mínimo com 10 kills, entendeu? Eu fiz a minha parte, gente. Eu tentei. Essa... É, eu tentei. Eu tentei, entendeu? Jogar solo é embaçado. Eu fiz a minha parte. 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 Eu fiz a minha parte.